E hoje, 8 horas da noite, é muita gente na Fonte Nova, o Bahia passou uma parcial de ingressos aqui, 32 mil sócios aptos a irem para o estádio, mais 12 mil ingressos vendidos, ou seja, provavelmente mais de 40 mil pessoas para acompanhar o jogo de número 60 entre Bahia e Santos. Hoje, a Fonte Nova vai receber o jogo de número 60 entre Bahia e Santos. Uma história marcada por decisões, jogos emocionantes, memórias boas e ruins também. Mas enquanto a bola não rola, o número é 59. 59 jogos na história. Isso nos leva às boas memórias da decisão da Taça Brasil de 1959, quando o Bahia levou a melhor sobre o Santos de Pelé e conquistou o primeiro título nacional da história. Esse encontro ainda teve outros resultados históricos. Na campanha do bicampeonato, em 1988, o Tricolor goleou o Peixe na Fonte Nova, 5 a 1. Sócrates era a estrela da noite, mas quem brilhou foi Zé Carlos. Naquele trágico brasileirão de 2003, o rebaixamento do Bahia foi marcado pelo jogo de 11 gols contra o Santos na Fonte Nova. Uma partida marcada por viradas, que terminou 7 a 4 para o time adversário. Em 2023, tivemos mais um capítulo escrito aqui em Salvador. O Bahia passou pelo Santos na Copa do Brasil em uma decisão por pênaltis emocionante na arena. Está de lotado, assim como vai ser hoje à noite. Eu estou extremamente ansioso. O jogo não me deixa ansioso, mas esse encontro é o encontro que me deixa ansioso. O Bahia vai para o jogo motivado pelo resultado contra o Curitiba na estreia de Rogério Sim. Se vencer novamente, abre 7 pontos de vantagem para o Santos. Com o Resende suspenso pelo terceiro amarelo, o mais cotado para assumir a vaga no meio campo é a Sevilla. Essa pode ser a única mudança em relação ao time que venceu o Curitiba. Só que ainda existe a chance de Vitor Hugo reassumir a vaga titular, ocupada por Raul Gustavo no último jogo. Quem jogar, vai disputar uma verdadeira decisão em campo. Agora passa a ser fundamental, passa a ser uma final para a gente esse jogo contra o Santos, que é um confronto praticamente direto e que nos deixaria em uma posição um pouco mais confortável, saindo, se afastando um pouquinho dessa zona mais perigosa do campeonato. A preparação tricolor foi durante o fim de semana e fechou com atividade na própria Fonte Nova, palco do jogo de hoje à noite. Uma partida especial para Ademir, que emplacou 10 jogos seguidos como titular, vem ganhando espaço e ainda marcou no primeiro jogo comandado pelo novo treinador. O camisa 7 está com a confiança em alta. Gol do tricolor de aço! Ademir pega a sobra e manda para o furo no gol! Esse é um jogo difícil, a gente sabe. A gente sabe que vão tentar ganhar o jogo, mas a gente tem a consciência do que foi feito nesses dias para fazer um grande jogo e sair com o triunfo. A situação do Santos é que anda bem complicada. Perdeu seis dos últimos dez jogos. O técnico Diego Aguirre foi demitido na sexta-feira. O treinador interino Marcelo Fernandes aposta nos jogadores jovens para evitar o primeiro rebaixamento da história do clube. Mas também conta com a experiência de Soteldo e o faro de gol de Marcos Leonardo. Só que do outro lado encara o Bahia reforçado com mais de 45 mil vozes na Fonte Nova. A partida tem feito a parte deles e eu creio que a gente vai continuar fazendo a nossa e o apoio deles é incondicional. Se naquele brasileirão de 2003 a queda do Bahia ficou marcada pela goleada do Santos na Fonte Nova, dessa vez a partida tem tudo para ser marcante novamente. Só que na campanha de rebaixamento do Santos. A partida tem feito a parte da goleada do Santos na Fonte Nova.